É pra bater no paredão Pra bater no paredão O Vitor Souza tá mandando pra bater no paredão Novinha safadinha vem descendo até o chão Chegou fim de semana e nós tá pesadão Empina essa rabeta que esse é o hit do verão O Vitor Souza tá mandando pra bater no paredão Novinha safadinha vem descendo até o chão Chegou fim de semana e nós tá pesadão Empina essa rabeta que esse é o hit do verão Olha empina, empina, empina até o chão É a tropa do VS que vai te botar pressão Olha empina, empina, empina até o chão Empinou e agora toma sequência de forradão Empina, empina, empina até o chão É a tropa do VS que vai te botar pressão Olha, empina, empina, empina até o chão Empinou e agora toma sequência de furradão O Vitor Souza tá mandando pra bater no paredão Novinha safadinha vem descendo até o chão Chegou fim de semana e nós tá pesadão Empina essa rabeta que esse é o hit do verão Vitor Souza tá mandando pra bater no paredão Novinha safadinha vem descendo até o chão Chegou fim de semana e nós tá pesadão Empina essa rabeta que esse é o hit do verão Olha, empina, empina, empina até o chão É a tropa do VS que vai te botar pressão Olha, empina, empina, empina até o chão Empinou e agora toma sequência de furradão Empina, empina, empina até o chão É a tropa do VS que vai te botar pressão Olha, empina, empina, empina até o chão Empinou e agora toma sequência de furradão Antifurrado 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 Obrigado.